O relatório, ele tem que ser, na minha avaliação, muito forte. Ele tem que ser muito devastador, mas ele tem que ser muito sólido juridicamente. Então, não dá para a gente querer simplesmente indiciar pessoas ou apontar crimes se não há, de fato, consistência no que se está propondo. Ao longo da semana, nós vamos poder apresentar emendas, vamos poder apresentar propostas de supressão de determinados pontos. Então, eu creio que dá para fazer essa construção com toda certeza. O que a gente não pode é apresentar um relatório que o primeiro promotor de primeira instância olha e diga, isso não vale nada. O senador diz que a caracterização de genocídio depende de denúncias que já estão no Tribunal Penal Internacional. Quando você junta essas coisas, você tem sim, na minha opinião, um crime de genocídio. Então, o que a CPI pode fazer? Ela pode relacionar o que o governo fez, permitiu que se quebrassem as barreiras sanitárias, permitiu a entrada de garimpeiros e de pessoas que são grileiras, levando o vírus para as comunidades, mandou distribuir cloroquina com os índios, mandou, permitiu que houvesse difusão de fake news contra o uso de vacinas. Mas depois, por exemplo, os índios foram, pelo menos os aldeados, foram vacinados em primeiro lugar. Eu acho até que o presidente Bolsonaro, ele foi avisado de que se ele continuasse com a condução que ele estava dando à questão indígena, ele seria qualificado realmente como genocida. Eu acho que ele voltou atrás. O relator, senador Renan Calheiros, defende que o parecer deve ser objetivo. O relatório, ele tem que ter um critério mínimo de objetividade, né? São situações iguais, então pede-se para continuar a investigar aqui, mas, ora, vai ter que pedir para continuar investigando ali também. Independentemente, seja em qual direção for, nós fomos designados para fazer essa investigação. Quer dizer, esse G7, que é heterogêneo, até partidariamente, mas ele esteve junto em todos os momentos. É fundamental que ele se mantenha junto. O vice-presidente da comissão defende a inclusão do ministro da Economia, Paulo Guedes, na lista de indiciados. O parlamentar diz ainda que o presidente da República, Jair Bolsonaro, deverá ser apontado como responsável por pelo menos 11 crimes. A eventual divergência de conteúdo é uma caracterização penal ou outra, é uma circunstância ou outra. Então, é muito aquém, e tecnicamente não é divergência. Não há dúvida sobre o indiciamento do presidente da República. Tem 11 tipos penais que foram apresentados pelo relator. Talvez um ajuste em um tipo penal ou em outro tipo penal, mas no conteúdo dos tipos penais apresentados, não há dúvida da parte do grupo. E hoje nós vamos, repito, reunir mais uma vez, pacificar eventuais divergências, ler o relatório amanhã e colocar lá a volta de 26. Na reta final, os senadores governistas apresentaram uma nota de repúdio aos trabalhos da comissão. Eles defendem que, apesar da importância de apurar a atuação do governo federal na pandemia, a CPI deixou de investigar bilhões de reais repassados aos estados e municípios. O nosso trabalho o tempo todo ali foi no sentido de aprovar os requerimentos de convocação de membros do governo federal e de pedir que, nos termos do requerimento do senador Girão, também se aprovasse a convocação de gestores estaduais, de gestores municipais, de empresários que negociaram e que se envolveram em falcatruas a um antro de corrupção com elementos fáticos, com robustez probatória, mas que o comando da CPI escolheu proteger, não investigar. Esses senadores que estão aqui o tempo todo nunca se negou a aprovar requerimentos que o G7 queria para convocar representantes do governo federal, porque o governo federal não tem por que se negar a comparecer à CPI para prestar depoimentos. Aliás, fez isso toda vez que foi convocado. Mas a CPI blindou estados, municípios, consórcios do Nordeste.